Pessoal, você também é como boa parte das pessoas no mundo que tem medo de errar, demora a tomar decisões, com medo de que alguma coisa não saia do jeito que você gostaria? Então, acho que você vai gostar do cafezinho de hoje, né? Começando, mais um cafezinho aqui muito especial para vocês, hoje quarta-feira, exatamente para isso, para a gente poder falar sobre esse medo de falhar que tanta gente tem e que nos impede de fazer o que tem que ser feito. Ontem, quando eu falava para vocês sobre procrastinação, quem participa do cafezinho todo dia assistiu, hein? Quem não assistiu, procura aqui no nosso YouTube, no nosso Insta, que você vai achar. Eu falava sobre o perigo que é você ficar fazendo empurroterapia. E um dos motivos da gente fazer empurroterapia é o medo de falhar. Muitas pessoas, por exemplo, têm grandes ideias para abrir um negócio, mas vai que der errado, aí a pessoa procrastina, né? É o medo de falhar. De repente, você está doido para falar sobre seus sentimentos com alguém, tem medo da rejeição. Talvez você queira fazer uma mudança, queira começar um projeto novo. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas o medo de falhar tira a vontade de acertar. Aí você fica parado, fica parado. E aí, gente, é que é o problema. Por quê? Porque esse medo de falhar tira de nós uma vontade gigantesca de construir prosperidade. Então, de repente, a tua mente está paralisada, a sua criatividade está indo para o espaço, o nível de energia da gente vai para o buraco. Por quê? Porque a gente não está movimentando. Você tem as ideias, mas elas ficam bloqueadas. Não faça isso. Gente, todos nós vamos falhar em algum momento. Cedo ou tarde, a gente vai acabar decepcionando alguém. Mas e daí? Isso faz parte da vida. As pessoas não te decepcionam também. E qual que é o problema? A pessoa lúcida, ela aprende com os erros e segue adiante. Gente, quem garante que muitas vezes as pessoas que eventualmente falem mal de você ou não te deem apoio, estão certas. Não raro, talvez você seja alguém que tem uma visão além do que as outras pessoas que te rodeiam e vão depender, inclusive, de você para tomar iniciativa. Já pensou se Jesus dependesse da aprovação de alguém para fazer o que ele fez? A humanidade estava perdida, né? Então, bora lá. Pare com esse medo do que as outras pessoas vão achar de você e faça aquilo que o seu coração pede. Com humildade, aprendendo com os erros, seguindo adiante, na certeza de que você vai ser conduzido ou conduzido a grandes conquistas. É o que eu mais desejo para você. Coloca aqui nos comentários para mim. Onde você acha que você tem que agir agora? Independente da opinião das outras pessoas. Me conta o que você acha disso tudo e ajuda a gente a divulgar esse cafezinho delicioso com as pessoas que você ama, tá bom? Te espero daqui a pouquinho, 10h30, ao vivo, hein? Evangelho no Lá, canal do YouTube e no Instagram para vocês. Grande beijo!